E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente traz aqui pessoal para vocês a 81ª parte da série de Elder Ring no canal dos Anjos Game espero que vocês estejam gostando, curtindo a nossa sequência de gameplay aqui se puder deixar aquele likezão maroto, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para dar aquela moral eu agradeço de coração vamos lá, vamos lá iniciar, lembrando que eu vou deixar nos cards aqui em cima aqui em cima para vocês, quem não assistiu a gameplay passada dá um chega lá Belezinha? Vamos lá, vamos ver o que tem para a gente acho que nessa parte aqui eu tive que avançar offline, pode-se dizer assim porque meu personagem estava muito fraco, eu estava morrendo muito rápido então eu fiz algumas coisas peguei um cajado, peguei um roupão e evoluir um pouco meu personagem, senão não ia dar para continuar eu empaquei ali na parte de um boss lá em cima ah, também peguei um summon muito da hora mas eu empaquei um boss lá em cima no castelo que não estava passando de jeito nenhum, tentei várias vezes e não consegui e aí eu tive que conseguir esse cajado aqui, e esse botão esse cajado aqui, na verdade, esse cajado aqui, ele ainda é pior do que o que eu tinha, só que ele gasta menos mana então, pra mim, tá, pra mim, tá, pra sim, pra sim vamo lá Eita. Um tempo sem jogar, já até perdi a manha da parada. Essa águia é muito chata. Olha que chatice. Beleza, vamos lá. Aqui se não me engano tem uns globos aqui. Na verdade, na verdade mesmo, não é nem aqui que eu tinha que vir. Porque essa parte aqui eu já passei. Vamos olhar no mapa aqui, eu acho que é aqui. Igreja do Eclipse. Vamos lá, vamos lá, não é essa parte aqui não. Eu lembro que eu empaquei Num... Num bós, lá em cima no castelo. É nesse bós que a gente tem que passar. É isso aqui mesmo. Vem pra cá. Esse carinha aqui. Tá, vamos embora. Pra cá é pra cá. Porque a gente tem que ir. Então o item é livre. Se eu não me engano é pra cá sim. É ali mesmo, tá vendo? É ali mesmo, tá vendo? São esse bós aqui que eu tenho que matar. Mas ele tá ússeo demais pra matar. Tá, é o de baixo que ele tem que utilizar. Vou usar logo esse aqui. Hum... Tá. Vão embora. É ali mesmo, tá? Tá. Eita merda! Eita merda! Mas vamo lá, vamo lá que dá para matar ele sim. Esse cajado ele é bom Ele tem menos dano Mas ele arranca menos Menos MP Vamos embora Estamos aqui com 6 minutinhos Uma taça de primeira também Vocês iam falar Que boss difícil é esse Vamos embora Eu acho que se eu passar batido Eu até consigo Direto Vou botar esse buff Vamos tentar Passar batido Vamos matar aquele carinha ali Vamos matar não Vamos passar batido Vamos tentar Passar batido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abertura O que é isso? Abertura Vim até longe dele Abertura Mas o sangue dele na metade A câmera tá embaçada pra caramba. Tá, vambora. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Vamo aí. Não sei se eu... É, talvez eu mate os cavaleiros primeiro, né? A câmera tá embaçada pra caramba. Agora sim. Vou matar os cavaleiros primeiro. Eu acho mais vantagem. Bota a minha invocação e mata os cavaleiros. Esses cavaleiros são chatos pra caramba. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Pronto, o primeiro cavaleiro já foi. Pronto, o segundo cavaleiro já foi. Agora é só ele. Pronto, o primeiro cavaleiro já foi. Tá aí sinistro. Tá aí. 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 Tá aí.